Ei, baby! Bem-vindo ao meu canal! Se você não me conhece, meu nome é Letícia, mas você pode me chamar de Letícia, como todo mundo me chama na internet. Não esquece de se inscrever aqui embaixo e deixar aquele joinha pra mim. Como vocês podem ver pelo título do vídeo, eu finalmente vou fazer um vídeo que todo mundo pediu, que é o que o OnlyFans já me proporcionou. Não só o OnlyFans, porque eu não trabalho só com o OnlyFans, mas o que a venda de conteúdo adulto na internet já me proporcionou nesse último ano e pouquinho que eu trabalho com isso. Mas, vamos começar do começo. Eu trabalho com internet desde os 16 anos, eu já tive várias lojas online, umas 4, 5 lojas online no decorrer desses 16, quase 17 anos. Eu fazia CAM em 2009, cara, ninguém falava disso, ninguém sabia disso direito, era tipo novidade e tudo mais. Eu também já trampei emprego normal de CLT, eu já trabalhei na Henry, eu já trabalhei na Sony Ericsson, eu trabalhei em copiadora, eu já trabalhei em restaurante, eu já fiz, já dei aula de inglês no CCAA, no Uptime. Então, tipo assim, eu já fiz de tudo, um pouco, nessa vida. No final de 2019, uma amiga minha me falou de um aplicativo de lives que chama Beagle. A Beagle é... eu vou deixar o link de um vídeo aqui embaixo da Jenny, que é mãe do Bruno, e a Jenny, ela faz live na Beagle e ela tem uma agência na Beagle. Então eu vou deixar o link do vídeo dela aqui embaixo, pra vocês que tiverem mais interesse em saber o que que é a Beagle, como funciona e tudo mais, clica no link do vídeo aqui embaixo, eu vou deixar aqui na descrição. E lá, eu trabalhava, tipo, 5, 6 dias por semana, 2, 3 horas por dia, e eu tirava uma média de 3, 4 mil reais. E na Beagle não tem nada de pornografia, não tem nada de ficar pelada, não tem nada de nada, tipo, decote muito grande não pode, short muito curto não pode, é cheio de regrinhas. Então, assim, lá é, tipo, só você ficar sentada conversando com a galera, basicamente, mas é bem legal. Então, se alguém tiver interesse, clica no link aqui embaixo pra ver o vídeo da Jenny, que é bem interessante, ela explica tudo certinho, bonitinho. Então, clica aqui. Eu comecei o meu OnlyFans porque os meus fãs da Beagle me pediram. Então, eu comecei na Beagle em dezembro de 2019 e eu comecei no OnlyFans em janeiro de 2021. Depois que eu comecei com a OnlyFans, eu comecei a ter vários problemas na Beagle. A Beagle é um negócio complicado, mas eu comecei a ter muitos problemas na Beagle, não conseguia fazer live, devia sendo banida por motivos idiotas, sem explicação. E aí, eu fiquei de saco cheio e larguei mão da Beagle. Falei, não quero mais também, já que vocês vão ficar mexendo. Eu tava ganhando bem no OnlyFans, então larguei mão da Beagle e foda-se. Mas eu pretendo voltar ainda, porque é legal, é divertido e dá dinheiro. Então, that's why not. Eu vou fazer um vídeo mais pra frente sobre todos os jeitos que eu já ganhei dinheiro na internet, de casa, no celular só. Então, não esquece de se inscrever pra não perder esse vídeo, vai ter muita coisa interessante. Eu tô vermelha. Então, agora que vocês já sabem o backstory de todos os meus trabalhos na internet, como que eu comecei, onde que eu comecei, onde que eu trabalhei, que que eu já fiz, lá 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 lá. Eu vou contar pra vocês o que que o OnlyFans e esse trabalho de vender conteúdo adulto na internet já me proporcionou. A primeira coisa pra mim que é a mais importante que esse trabalho me proporcionou é a minha casa. Eu já morei sozinha várias vezes, mas tipo, ou era com amigo, ou era com namorado, sabe? Tipo, nunca foi sozinha, sozinha. E quando eu morei sozinha, sozinha, tipo, a única vez que eu morei só eu sozinha no apartamento, não era eu que pagava meu aluguel. E dessa vez, esse apartamento é meu, todo meu. Tá no meu nome, eu pago todas as contas, eu montei ele inteiro. Não, apartamento não é comprado, porque eu não tenho dinheiro pra comprar um apartamento à vista. E financiar é a coisa mais difícil que você pode fazer na sua vida, gente. Você vai pagar duas casas pra ficar com uma. Uma casa você vai dar de graça pro banco, básico também. Coisa mais importante de todas, pra mim, é a minha casa. Porque a minha casa é onde eu crio meu conteúdo, é o meu cantinho, é onde eu faço tudo. A segunda coisa que esse trabalho me proporcionou é o meu cachorro. Por quê? Como assim? Se eu não tivesse esse emprego, se eu não tivesse dinheiro, eu jamais ia conseguir cuidar de um cachorro do tamanho do meu. Pra quem não sabe, eu tenho um golden lata. Eu falo que é golden lata porque ele parece golden, mas ele é vira-lata. Eu achei ele na rua, na frente do meu condomínio. Logo que eu mudei pro meu apartamento, eu mudei pro meu apartamento, tipo, dia 1º de novembro. E no dia 20 de novembro, eu achei o Cornelius. Então, agora é pra ser, botar fotinhas do meu filho aqui, eu tô morrendo de sonagem dele. Como vocês podem ver, eu não tô em casa, eu estou no Rio de Janeiro. E aí, a gente chega na próxima coisa que esse emprego me proporcionou, que é liberdade. Liberdade, cara. E isso pra mim, tipo, não tem preço. Por exemplo, hoje é quinta-feira, são seis, cinco, seis horas da tarde. Eu moro em Minas e eu vim. Não tinha motivo pra vir, foi só pra passear mesmo. Eu posso viajar quando eu quiser, pra onde eu quiser, por quanto tempo eu quiser. Porque eu coloco o Cornelius no hotelzinho, eu tenho dinheiro pra pagar um hotelzinho pro Cornelius. E eu posso viajar. Então, ter liberdade geográfica, de poder viajar e trabalhar da onde eu estiver. E liberdade financeira. Tipo, eu posso simplesmente, eu tô precisando, sei lá, comprar tinta de cabelo. Eu não preciso ficar me planejando, tipo, pensando, ai, eu não posso comer no McDonald's hoje, porque senão eu vou ter dinheiro pra comprar minha tinta de cabelo. Não, cara. Se eu quero McDonald's, eu vou comer McDonald's. Se eu quero minha tinta, eu preciso da minha tinta, eu vou comprar minha tinta, entendeu? E isso, pra mim, é uma das coisas mais importantes de todas, assim, que eu fico, tipo, muito orgulhosa de mim mesmo. Além do meu apartamento, meu cachorro e minha liberdade, eu sei que vocês querem saber das coisas materiais que eu já comprei com dinheiro que eu ganhei nesses sites. Então, eu não sou de sair gastando dinheiro adoidada com qualquer coisa, lá, lá. Eu não sou boa com o meu dinheiro, mas, ao mesmo tempo, eu sou, porque eu não saio gastando loucamente com qualquer coisa que dá vontade. Se é uma coisa cara, eu penso muito antes de comprar. Mas, a primeira coisa que eu comprei, que foi a mais cara de todos até hoje, que eu comprei na minha vida, foi o meu computador. Eu comprei um MacBook esse ano, esse ano não, ano passado, e eu já tive dois MacBooks quando eu era mais nova, mas os dois eu ganhei. E esse agora é meu, eu comprei com o meu dinheiro do meu trabalho. Outra coisa cara que eu comprei foi o meu Air Force, eu comprei um Nike Air Force, que, ai, cara, a compra desse tênis foi complicada, quem me segue no Instagram sabe, tipo, comprei de um site, x, que eu via propaganda no Instagram, beleza, demorou horrores pra chegar, atrasou, o atendimento deles foi escroto, então, tipo, acabou com todo o tesão da compra, sabe? Tanto que quando o tênis chegou, eu nem fiquei animada, falei, chegou, que bom, pelo menos isso, tá ligado? Mas, enfim, comprei o tênis, o tênis é super confortável, é lindo, e aí tem outras coisas, tipo, eu comprei, comprei caminha pro meu cachorro, eu comprei lençol pra minha cama, eu comprei um globo espelhado pra colocar na minha casa, eu comprei um tapete pro meu quarto, são várias coisinhas assim, sabe? Porque eu, como eu falei, eu não sou de sair comprando coisas grandes assim, tipo, morrer de comprar, apesar de eu dar vontade de ser essa, e eu sei que eu não posso ainda. Mas é isso, cara, tipo, ter a liberdade de poder fazer o que você quiser, a hora que você quiser, e você ter dinheiro pra fazer essas coisas, pra mim é a coisa mais importante de tudo, assim, todo esse trabalho, tudo que eu faço, tudo que eu passo, vale a pena, porque olha isso, tipo, olha onde eu tô. O roteiro desse vídeo eu escrevi ontem, quarta-feira. Quarta-feira, você estava onde? Fazendo o quê? Eu, quarta-feira, o que eu fiz ontem? Eu acordei, fui caminhar na praia, tomei uma água de coco, voltei pra casa, tomei meu banho, fui pro shopping, fiz compras, voltei aqui pro apartamento, sentei aqui em cima, fiquei escrevendo o roteiro desse vídeo, assistindo o pôr do sol, gente, e disso trabalhar, eu estava trabalhando, escrevendo o roteiro desse vídeo, que é o meu trabalho, então assim, OnlyFans, Privacy, YouTube, eu posso fazer de qualquer lugar, eu posso trabalhar de qualquer lugar, eu posso ganhar dinheiro de qualquer lugar, e eu ganho em dólar, eu ganho do YouTube em dólar, eu ganho do OnlyFans em dólar, eu ganho do MyFreeCams em dólar, essa porra desse helicóptero que não para de passar. Mas é isso, gente, vocês pediram pra mim esse vídeo, e eu resolvi fazer aqui, justamente aqui, pra mostrar pra vocês, mostrar realmente a liberdade que eu tenho de fazer o que eu quero, a hora que eu quero. Obviamente que não é um emprego perfeito, sabe, tipo, minhas fotos já vazaram, tem um monte de homem escroto que acha que pode falar o que quiser, sabe, tipo, tem esse lado ruim, óbvio que tem, tudo tem, um lado bom e um lado ruim, nada é 100% bom e nada é 100% ruim, mas as coisas boas são muito maiores do que as coisas ruins. Então assim, pra mim, pra mim, eu não tô obrigando ninguém a fazer nada, eu não tô falando que você deve fazer nada, eu só estou contando da minha experiência, e pra mim vale muito a pena. Esses últimos dois anos e pouco, que eu tô trabalhando realmente sério, só com internet, tem sido, apesar de ter sido dois anos de pandemia, tem sido, tipo, dois anos maravilhosos da minha vida, eu não tenho do que reclamar, eu fico até emocionada. Eu tô muito feliz, eu tô muito realizada, e é só o começo, dois anos não são nada, perto de tudo que vem pela frente ainda, eu tô cheia de planos, de várias coisas pra esse ano, então assim, fica de olho, me segue no Instagram, que eu posto lá direto, não esquece de se inscrever aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo, o próximo vídeo vai ser um vlog dessa viagem aqui no Rio de Janeiro, então preparem-se que foi bem divertido, quem me segue no Instagram já tem uma ideia do que aconteceu, do que rolou aqui, mas semana que vem vem o vlog, e eu vejo vocês lá, então. Tchau, gente! Tchau, tchau!